É, se for pra ficar nesse vai e volta Não venha mais bater na minha porta Porque eu acho que agora acabou É, não dá pra ficar nessa indecisão Assim machuca o meu coração Esse coração de apaixonado Mas esse coração tá cansado de apanhar Agora você só me dizendo não me amar Depois da arrependida você vem pedindo pra voltar E não é assim não Que você some depois em pedindo meu perdão Veja a boca, sai sujeira, mas esquece não Não esquece do meu colchão Vai ser melhor assim Talvez agora você vai sentir o que eu senti Consciência vai pesar, vai sentir falta de mim Mas aí amor, agora é tarde demais Mas esse coração tá cansado de apanhar Agora você só me dizendo não me amar Depois da arrependida você vem pedindo pra voltar E não é assim não Que você some depois em pedindo meu perdão Veja a boca, sai sujeira, mas esquece não Não esquece do meu colchão Vai ser melhor assim Talvez agora você vai sentir o que eu senti Consciência vai pesar, vai sentir falta de mim Mas aí amor, agora é tarde demais E não é assim não Que você some depois em pedindo meu perdão E não esquece não Não esquece do meu colchão Vai ser melhor assim Talvez agora você vai sentir o que eu senti Consciência vai pesar, vai sentir falta de mim Mas aí amor, agora é tarde demais Isso é Mateus Ribeiro